Porque algumas lojas online vendem muito, vendem todos os dias. E porque outras lojas online não vendem. Eu sou Sabrina Nunes, eu tenho uma loja que vende todos os dias. E eu estou aqui pra bater um papo com você hoje, pra gente entender por que algumas lojas vendem e por que outras lojas não vendem. Eu criei a minha loja online há 10 anos atrás. Nós somos o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Vendemos e enviamos pro Brasil inteiro. E hoje eu quero contribuir com você, contando pra você sobre coisas que eu tenho visto no mercado. Coisas que eu faço, que me ajudam a vender mais. E coisas que muitos alunos meus estavam errando, pecando e não fazendo. E com isso eles tinham lojas que não vendiam. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. É importante pra mim que você se inscreva. Comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube, se você já faz parte dessa nossa comunidade. Mas vamos lá. Analisando friamente o que difere uma loja que vende de uma loja que não vende, não é plataforma. Também não é só falta de marketing. O que separa uma loja que vende de uma loja que não vende, é um conjunto de ações que não são feitas, ou são feitas, como eu digo, pelas coxas. Sabe esses negócios mal feitos? Quando a pessoa vai lá e faz só pra cumprir tabela, só porque fez. Vamos separar entre a turma que não vende, versus a turma que vende, né? A galera que não vende normalmente pega uma plataforma da internet, os próprios donos fazem a customização, eles não têm experiência com isso. E aí fica loja que não tem botão de comprar, loja que não tem padrão de imagem, loja que não tem descrição coerente com produto, loja que não tem tamanho dos produtos, com rodapé mal feito, não instala o Google Analytics, lojas que não tem que os banners são usados de outras lojas, que não tem política de trocas, que não tem estrutura do e-commerce ali, lojas que na hora de você efetuar o pagamento, não tem checkout transparente, que é aquele checkout que na hora que você fecha a compra, não precisa você ser direcionado pra outra página. Lojas que não tem integração correta com os correios, que não sabem sobre dimensões dos seus produtos, e colocam qualquer dimensão, isso faz com que o frete fique altíssimo. Então tudo isso caracteriza a nível de plataforma, uma loja que não vende. Agora vamos comparar essa loja que não vende, com uma loja que vende todos os dias. É uma loja clean, não importa a plataforma, mas ela é uma loja que foi feita, pensada na usabilidade do cliente, é uma loja que funciona melhor em tablet, telefones, smartphones, aparelhos menores, é uma loja que se comunica e se conecta com a sua persona, que tem checkout transparente, é uma loja que o dono tá todos os dias fazendo testes pra saber como é que tá quando compra no boleto, como é que tá a recuperação de boleto, o que acontece quando o cartão não é aprovado, como é que é quando o cliente compra e o cartão é aprovado, sobre o fluxo de pedido, o fluxo de pedido dentro do software, dentro do sistema da loja. É uma loja que tem um RP, o que é um RP? É um sistema de gestão interno, que ao contrário do que muita gente pensa, é mais barato do que você imagina. Então a gente começou pelas principais diferenças entre uma loja que não vende e uma loja que vende. Falando em marketing, uma loja que não vende, ela fica esperando que as vendas venham todas do Instagram. A loja que não vende, ela tem expectativa que vai fazer uma campanha com a influenciadora digital e vai mudar o jogo do seu negócio, ela vai vender muito. Ela compra seguidores, ela não trabalha com e-mail marketing, ela não trabalha com WhatsApp. Uma loja que não vende, ela não tem profundidade de estoque. Uma loja que não vende, além de ter um empresário, um empreendedor desmotivado, se tiver colaboradores, eles também estarão desmotivados. Porque a venda é o que coloca energia dentro da empresa e é o que traz dinheiro para dentro da empresa. Uma loja que vende, ela faz investimento em mídia, seja Facebook, YouTube, Instagram. Uma loja que vende, trabalha muito com land page, captura de e-mails, que ao contrário que muita gente pensa, e-mail vende, vende muito. Uma loja que vende, ela tem uma conexão com a sua audiência, então ela gera valor para a sua audiência. Ela vende mais para as pessoas que já compraram uma vez. Ela cria campanhas estratégicas para fazer com que outras pessoas que não compraram ainda, tiveram contato com a sua marca, comprem. Ela cria campanhas estratégicas com influenciadoras digitais focadas em brand, não só em vendas. Uma loja que vende, ela tem uma postura diferente no mercado. Uma loja que vende, ela tem uma postura diferente na comunicação, na hora de recuperar a carrinha abandonado. Ela faz campanhas através do WhatsApp, faz campanhas através do Facebook, do Instagram, seja orgânico ou seja pago. Então a gente começa a ver as diferenças, porque muita gente fala assim, ah, minha loja não vende, mas o problema é plataforma. Será que é só plataforma? Eu costumo convidar as pessoas a fazer melhor hoje com o que tem hoje. Então se você tem uma plataforma hoje e você trabalha com ela, olha para essa plataforma e vê o que você pode fazer para melhorar isso. E assim, tem erros fatais que muitos empreendedores cometem, que é de sair copiando tudo do concorrente. Eu já tive concorrentes que copiaram todo o nosso modelo de trocas e esqueceram de trocar o e-mail. E aí o que acontece? Não troca o e-mail, o cliente dele tem um problema, liga para a gente reclamando. Então fiquem atentos, façam as coisas com mais amor. Esse fenômeno, né, que aconteceu por vários anos, onde as pessoas começavam a montar uma loja online, como a segunda renda, como a brincadeira, como um negocinho pequenininho, acho que já passou essa fase. Você quer ganhar dinheiro na internet? Você precisa se profissionalizar. Você precisa gerar valor para a sua audiência. Você precisa se destacar no meio da concorrência com produtos legais, com conteúdo legal, fazendo aquisição de novos clientes. E um grande fator. Quando tem uma loja que não vende, quando ela começa a vender, o que o empresário faz? Ele caça alguma coisa para gastar o dinheiro. Os empresários de lojas que vendem todos os dias reinvestem o dinheiro. Para você ter ideia, a gente sempre reinvestiu muito o dinheiro da Francisca. Sempre reinvestiu em tecnologia, sempre reinvestiu em estratégia, em estrutura. porque ao longo do tempo você vai precisando de coisas. Você precisa comprar melhores computadores, você precisa ter um melhor sistema, você precisa ter impressoras, você precisa ter da estrutura física, mesas, cadeiras, coisas para dar condições de trabalho para os seus colaboradores. E isso tudo é uma evolução. Mas o que eu vejo que mais diferencia uma loja que vende de uma loja que não vende é estratégia. Você pode vender utilizando o WhatsApp, está tudo bem, venda é venda, não importa de onde vem. você pode vender utilizando alguma campanha específica em um canal. O que não pode é você esperar que só o seu Instagram vai dar o resultado que você quer na sua empresa. Você esperar que só o seu WhatsApp vai fazer você chegar onde você quer chegar. Essas mídias, elas têm que estar juntas no objetivo final da sua empresa, na meta anual, na meta mensal, na meta semanal. Esses canais de venda, esses canais de comunicação com o seu cliente, têm que fazer parte da sua estratégia de mídia para que você se torne uma loja que venda todos os dias. Ser uma loja que vende todos os dias não é só ter foto no Instagram ou ter um Instagram alimentado. Ser uma loja que vende todos os dias é trabalhar com SEO, é cuidar da tecnologia, é fazer testes, é ter uma loja mais rápida. E tudo isso você vai aprendendo, evoluindo e conquistando dia após dia. Então se você não está vendendo hoje, para e senta e pensa de tudo que eu falei, o que você pode aplicar no seu negócio? O que você pode ter hoje no seu negócio? O que você não está fazendo pelo seu negócio? E tem uma coisa que eu falo muito, é se você trabalhava ou já trabalhou em outras empresas, você tinha metas para cumprir. Quais são as metas do seu negócio que você não está cumprindo hoje para realizar os seus sonhos? Eu desejo de verdade que você tenha uma loja que venda todos os dias, que você cuide da experiência do seu cliente, da embalagem, do processo de expedição para não ter erro, não ter trocas e diminuir os problemas que vão acontecer. Mas para isso, você precisa estar focado em crescimento. Para isso, você precisa enxergar as oportunidades do mercado e precisa trazer e aplicar estratégias dentro do seu negócio. Todos os dias morrem vários sites por falta de venda. E venda é falta de estratégia. E não adianta você pensar que você vai começar hoje, vai começar a aparecer mil pedidos por dia. Isso é jogo de longo prazo. É sobre constância, é sobre estratégia, é sobre desafio. É sobre todos os dias você está fazendo o melhor cada dia mais. É sobre todos os dias você está buscando ser o melhor, trazer o melhor conteúdo, buscando trazer o melhor produto, buscando fazer uma campanha mais inteligente, uma campanha melhor para atender sua audiência. É isso que vai levar você para ter os resultados que você espera. É isso que vai fazer com que você seja uma loja que venda todos os dias. Qual o seu maior desafio hoje? O que está pegando aí que está te atrapalhando a vender mais todos os dias? Comenta aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.